Olá galera, bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo aqui do canal Pablo Coates e nesse vídeo eu vou passar uma informação de utilidade pública de como comprar curso na Udemy. Como escolher o melhor curso, como verificar se o curso vai te atender, além de fazer a compra, o reembolso e passar dicas de estudo, como se organizar os estudos para melhor aproveitar o curso que você comprou. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like para que você possa recomendar para outras pessoas que elas podem comprar cursos acessíveis para poder se desenvolver na carreira. Então já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like aqui e vamos lá para o tutorial. E vamos iniciar o nosso tutorial, estou aqui na plataforma da Udemy. A gente pode ver que ele está em promoção aqui da Black Friday durante uma semana. O preço está R$ 22,90, mas não se preocupe que esse preço aqui praticamente quase toda semana tem um preço parecido, R$ 27,90, R$ 5,00 a mais e você pode adquirir qualquer curso. Mas essa promoção aqui ela sempre volta no Natal, em datas comemorativas, sempre tem esse valor aqui. Aqui a barra de pesquisa, onde a gente pode pesquisar o curso, por exemplo, vou pesquisar aqui curso de JavaScript. Ele vai me dar o resultado aqui de vários cursos de JavaScript. Por exemplo, vou pegar aqui esse aqui que está em alta, que você pode também pesquisar aqui os cursos que estão em alta, os mais avaliados, que tem as melhores avaliações, classificação mais alta e os cursos mais novos aí que foram lançados. Aqui tem os toques, por exemplo, você quer um curso de JavaScript que esteja relacionado a PHP, React, CSS, Node ou outra tecnologia. Aqui nós temos o idioma, por exemplo, você pode escolher o curso em inglês, se você quer praticar o seu inglês, se você tem preferência no idioma em inglês. Então você vai selecionar aqui, por exemplo, em inglês, que ele vai trazer, vai filtrar esses resultados. Tem outros recursos, outros filtros aqui que você pode adicionar, por exemplo, legenda, teste, exercício de programação, que possui exercício. Tem as classificações, com as melhores classificações e também a duração do curso. Eu vou clicar aqui em um curso qualquer, por exemplo, esse aqui, para você avaliar se o curso é para você. Primeiro você tem que ver aqui as avaliações dos usuários, as pessoas que estão estudando esse curso e também o total de alunos. Você vai clicar aqui e vai aqui verificar o que as pessoas estão falando a respeito desse curso. Por exemplo, nós temos aqui as classificações de 5 estrelas, 4 estrelas, 2 estrelas e 1 estrela. Não se engane de escolher só avaliações com 5 estrelas, você tem que verificar as outras também, porque muitas vezes você pode ter dificuldade, por exemplo, o curso é muito avançado e você é uma pessoa totalmente iniciante. Então você deve ter cuidado aí na hora de ver essas avaliações. Eu peguei um curso qualquer, não estou aqui promovendo ninguém, mesmo só para mostrar para vocês como é que você avalia se esse curso é para você. Por exemplo, vou escolher aqui outro curso, por exemplo, vou escolher aqui um dos cursos aqui de baixo. Esse aqui, web design completo. Para você ver a informação sobre curso, sempre o instrutor deixa aqui. O que você aprenderá, você vai ver aqui, por exemplo, poderão montar qualquer tipo de site tático, seja ele próprio portfólio, seu site pessoal ou apresentação da sua empresa na internet e outras informações. E aqui você tem um conteúdo do curso, que você pode ver a grade aqui de conteúdo, quantas horas tem cada curso, quantas horas tem cada módulo. E aqui tem a hora total do curso, os materiais e também os recursos para downloads. E lembrando que na Udemy você tem acesso a Vitalício aí, toda a plataforma, você compra o curso uma vez, você tem acesso aí até quando a Udemy existir. Lembrando que esse vídeo, esse tutorial, ele não é patrocinado, é mesmo, é só como informação pública, queria que fosse patrocinado. O canal ainda está no início, não tem muitos seguidores para poder fazer publicidade ainda, mas com a sua inscrição aqui no canal, a gente vai chegar lá. Na verdade não, né? É, vamos lá. Quem sabe, né? E nós vemos aqui os requisitos, sempre o instrutor vai deixar os requisitos para você participar desse curso, por exemplo. Nesse curso, você irá aprender a desenvolver suas habilidades HTML e CSS, além de ter uma boa base de linguagem de programação de JavaScript. Aqui você já vê, né, de cara, que esse curso aqui, ele é para iniciantes, se você é iniciante, né, você já se sente confortável em fazer esse curso aqui também. Para quem é esse curso? Todas as pessoas que querem ingressar na área de webdesign ou desenvolvimento front-end. Então, né, todas as pessoas que querem ingressar, que ele já deixa já descrito o que é que, para quem é esse curso. E aqui, né, a Udemy dá também, né, cursos relacionados a esses, que as pessoas estão comprando, né, que ele faz essa relação. Por exemplo, vamos dizer que você não tem dinheiro agora, você que está olhando o curso e esse curso está muito caro e você vai esperar a promoção. Você vai clicar, né, no coração aqui para poder favoritar e deixar registrado aqui na sua conta. Aqui, né, você pode cadastrar ou pode fazer o login. Pode fazer o login. Por exemplo, eu vou entrar aqui na minha conta. Fazer o login na minha conta e favoritar qualquer curso, né, para quando ele estiver em promoção, eu ver, né, e comprar ele. Aqui, ó, aqui eu vou entrar com a minha conta. Ele automaticamente, né, já vai entrar com o Google, eu não preciso colocar nada, porque ele já está lembrando aqui, está demorando um pouquinho. Pronto, eu já entrei aqui com a minha conta. Quando você entra com a sua conta, ele tem essas abas aqui, por exemplo, meu aprendizado, que são os cursos, né, que você está fazendo. Por exemplo, eu vou favoritar aqui um curso. Por exemplo, esse aqui, curso de JavaScript completo do iniciante ao mestre. Cliquei aqui para favoritar, ele já vai deixar, né, registrado aqui no painel, aqui lista de desejos. Ele já vai deixar, né, registrado aqui o curso, né, que eu quero. Por exemplo, esse curso de JavaScript completo do iniciante avançado. E tem esse outro curso aqui também, que eu deixei aqui como favorito. É bom, né, para quando você tiver alguma dessas promoções, você já, né, só vir aqui no curso e comprar facilmente, sem ir lá, pesquisar, fazer todo aquele trabalho. Então, né, aqui, ó, quando você compra o curso, né, ele aparece essa aba aqui de meu aprendizado. Por exemplo, esse curso aqui, eu já fiz ele, já finalizei ele. Inclusive, né, eu já fiz ele duas vezes. Eu gosto desse professor, ele me ajudou bastante aí, quando eu iniciei. É, ajudou, assim, diretamente, né, através dos cursos, né, Udemy. E também, né, um blog, que ele tem um blog, que é o Makorati. É, ele tem um blog lá e eu gosto bastante, né, que para mim é como se fosse a referência. Aí aqui, né, no curso tem a descrição, aquela mesma coisa que a gente viu lá. Tem sobre o professor, tem os links dele aqui, rede social, essas coisas. E também uma breve descrição aqui sobre o professor. Esse aqui é o painel da Udemy. Por exemplo, eu quero assistir uma aula, eu clico aqui. Tem como, né, eu botar full screen. E também, né, você pode assistir no celular, na Smart TV. Tem um aplicativo também da Smart TV que você pode assistir. Por exemplo, você comprou um curso. Aí você tem alguma dúvida. Nossa, eu tô com uma dúvida, não sei o quê. Você vem aqui, ó, e cria uma nova pergunta aqui. Faz uma nova pergunta aqui. E também você vê, né, filtra aqui, erros, né, algumas coisas que as pessoas já procuraram. É meio que um strike overflow aqui. Você vai clicar, né, aqui e vai verificar o que o cara pesquisou, né, qual foi o problema que ele teve. E também, né, tem a resposta do professor. Além, né, de comentários aqui de outros alunos. É bem bacana isso na Udemy. Por isso, né, que eu acho bacana ela. Eu sempre comprei curso aqui, então, vale a pena. Aqui tem Vem Mais e aqui você pode fazer uma nova pergunta. Por exemplo, aqui você vai fazer a pergunta sobre, por exemplo, relacionada ao curso ou sobre outra ferramenta. E aí, por exemplo, é conteúdo do curso. Aí eu vou continuar aqui. E aqui, né, eu coloco o título da minha pergunta. E aqui eu coloco os detalhes. Por exemplo, eu quero colocar um código. Eu só seleciono aqui, coloco o código. Eu quero colocar a imagem, coloco aqui. Então, é bem bacana a Udemy, né, que você tem esse suporte também. Além de ser acessível, tem o suporte. Tem aqui as observações também sobre o curso, que o professor sempre deixa. E tem os anúncios também. Por exemplo, o professor atualizou um módulo. Ele vem aqui, né, coloca um anúncio. Olha, módulo tal foi atualizado. É bem bacana. Inclusive, né, eu tenho um certificado desse curso aqui. Olha só. Eu vou obter o certificado dele. E aí, né, por exemplo, esse aqui é o meu certificado de conclusão. Aí eu posso baixar, porque algumas universidades, né, por exemplo, a minha, aceitou eu entregar aqui o certificado da Udemy, como horas complementar. Você pode também, né, compartilhar aqui no LinkedIn, ou no Twitter, no Facebook, pra mostrar pras pessoas, né, que você tá estudando aí uma determinada tecnologia, ou um determinado assunto, né, pra, né, alavancar aí sua carreira aí nas redes sociais. É isso. No LinkedIn. Agora, né, como você compra o curso? Por exemplo, antes de você comprar o curso, eu indico, né, minha indicação é você planejar. É igual, né, você ir no supermercado com fome. E sem saber o que você vai comprar. Você vai acabar, né, gastando seu dinheiro à toa. Então, por exemplo, eu gosto de organizar meus estudos. Isso aqui é a organização dos meus estudos. Por exemplo, testes unitários. Eu tô fazendo um curso, né, com um professor, mas não é na Udemy, é de outra plataforma. Sobre testes unitários. Aqui eu faço o resumo, né, sobre testes unitários, que eu vou pesquisando na internet e vou fazendo o meu próprio resumo. Eu escrevi em inglês, porque, né, eu tô fazendo aí, aperfeiçoando o meu inglês, então, eu tô praticando aqui o inglês. Por exemplo, esse teste unitário de gesto aqui, eu já tenho ele já em um curso de JavaScript que eu comprei, inclusive, até eu mostrei o professor, que é o Luiz Otávio, o primeiro curso lá que eu mostrei. Ele tem essa unidade aqui com gesto, então, eu vou aproveitar um pouco desse curso. Padrões de projeto, que é o curso que eu vou comprar nesse vídeo e eu vou pesquisar cursos relacionados ao padrões de projeto. Eu vou vir aqui na Udemy, aí eu vou pesquisar o curso, por exemplo, padrões de projeto. Projeto. Pesquisei o curso. E aí eu vou pesquisar aqui, né, o padrões de projeto. Olha só, tem vários, né, vou dar uma olhada aqui primeiro nas avaliações. Ah, mas eu quero, por exemplo, escolher aqui um filtro pra pesquisar. É, pesquisar. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui padrões de projeto .NET. Deixa eu ver. Você tem algum curso relacionado a padrões de projeto .NET, que é a tecnologia que eu trabalho aí na empresa. Deixa eu ver. Não tem. Vou colocar aqui C Sharp, que na verdade era pra não ter colocado C Sharp. .NET é apenas o framework de C Sharp. Vou pesquisar aqui. Ó, tem a orientação a objetos, para iniciantes. Tcharam. Ó, não encontrei o curso. Mas aí, né, eu posso aperfeiçoar essa pesquisa. Por exemplo, vou colocar aqui um curso de .NET. Pra verificar, né, se tem algum curso relacionado. Vou pesquisar aqui os mais novos, não tem, né. Nenhum curso relacionado a padrões de projetos. No C Sharp. Olha, encontramos aqui, né, padrões de projetos estruturais Goffi. Deixa eu ver. De quem é? Macoray. Oxi. Dele? Ah, não. Esse aqui pode clicar de olho fechado. Vou até fechar o olho e clicar e comprar. Porque eu gosto desse professor. Foi o que eu mostrei anterior, né. Eu não sabia que ele tinha esse curso. Padrões de projetos estruturais Goffi. E aí, né, pra mim ver, né, se o curso realmente é pra mim. Primeiro eu vou vir aqui. Olha só. Eu vou verificar, né, o que eu vou aprender. Você aprenderá o conceito e aplicação de sete padrões de estruturais Goffi. Considerados padrões fundamentais e essenciais. Que todo programador deve conhecer. Ok. Eu já quero isso, né. E que, né, a proposta do curso. Que ele fala, né. Porque você deve fazer esse curso. Se você fazer esse curso. Se for um devidor C Sharp. Eu sou desenvolvedor C Sharp. Iniciante ou intermediário. Já tô no intermediário. Ok, então. E quiser levar essa carreira pro próximo nível. É isso mesmo que eu quero. Então, vou comprar o curso. Eu sempre gostei, né, desse professor. Do blog dele, principalmente. Mas eu não sabia que ele tinha esse curso. Então, aqui os benefícios, né. O que a gente vai aprender. Sete padrões. Pra quem é esse curso. E agora, né. Eu vou ver as avaliações aqui. Por exemplo. O Macorot não deixa outra classificação. Esse curso, ele é novo. Eu não sabia, né. Só tem uma classificação. Como eu já tenho o costume, né. De aprender com esse professor. Então, vou comprar aqui de olho fechado, né. Porque eu já sei que ele é bom. Não é em Deus andam, né. Mas realmente, ele é muito bom. Aí, pra você comprar, né. Você pode adicionar o carrinho. Que ele vai adicionar aqui. Ou você pode favoritar. E aqui também, comprar agora. Que você vai, né. Direto pro carrinho. Por exemplo. Eu não. Vou pensar duas vezes. Esse professor, ele é muito bom. Vou clicar aqui em comprar agora. Que ele vai me encaminhar, né. Lá direto pro carrinho. E aqui, né. Eu tô no carrinho. Tá aparecendo aí tudo manchado. Porque são informações pessoais. E aí, eu vou comprar esse curso. Aqui, né. Tem a opção de finalizar o pagamento. Que eu já escolhi. E vou direto no finalizar pagamento. Cliquei em finalizar pagamento. E ele já veio, né. Aqui pra tela, né. De compra. Que já colocou aqui. Ótima escolha. Pablo Rafael Oliveira. Meu nome. Garantia de 30 dias. Queremos que você ame todos os cursos que fizemos. Tararã, né. E aqui, ele já traz o curso, né. Pra mim iniciar o curso. Por exemplo. Vou clicar aqui em iniciar o curso. Mas vamos dizer, né. Que eu tô fazendo esse curso. E eu acho esse curso muito chato. Eu não quero. E às vezes, né. Tem algum problema. O professor não tem uma didática muito boa. E eu achei, né. Que esse curso não valeu a pena. Então, eu posso vir aqui, ó. Nesses três pontinhos. E clicar aqui, ó. Em tem solicitar um reembolso. Aí, né. Você vai solicitar um reembolso aqui na Udemy. Tem, por exemplo. Eu comprei no cartão de crédito. Eu vou clicar aqui, né. Informar, né. Primeiro, o motivo do reembolso. E aqui, eu vou deixar, né. Uma descrição. Que essa descrição. Eu não sei, né. Se é mandado pra pessoa. Pro professor. Mas, você vai ter que adicionar a descrição. Pra poder, né. Só solicitar esse reembolso. E tem duas formas de você receber esse reembolso. Eu vou receber direto na conta da Udemy. Pra você comprar outros custos. Que é mais rápido. E se ele faz na mesma hora. Ou então, no cartão de crédito. Que ele demora aí um tempo. Pra poder fazer esse reembolso no cartão de crédito. Agora, né. Eu vou voltar aqui. Na Udemy. Por exemplo. Vou pesquisar aqui outra área. Que não seja relacionado a TI. Por exemplo. Design. Aqui, eu cliquei aqui em Design. Pra me ver. Outro curso que não é relacionado a TI. Pra pessoas, né. Que estão pesquisando aí sobre a Udemy. Saber, né. Como é que faz. Por exemplo. Formação em Design Gráfico com Corel DAO. Eu posso clicar aqui, né. Ver as mesmas informações que eu fiz lá. No curso de TI. Aqui, a mesma coisa, né. Adicionar curso. Comprar curso. Verificar as informações. E é isso. Agora, né. Será se vale a pena a Udemy? Olha só. Pra mim, valeu a pena. Eu acho que eu tô num emprego hoje. Graças a Udemy. Inclusive, né. Aprendi lá com Makorati. Alguns indianos, né. Que tem cursos aqui também. Eu tenho vários certificados da Udemy. Principalmente na minha outra conta. Se somar, né. Eu acho que eu tenho 16 ou 17 certificados. Da Udemy. Sempre quando eu compro o curso. Eu procuro sempre terminar o curso. Eu sempre gosto de me organizar. Como vocês viram aqui no Notion. Eu sempre deixo aqui, né. Essa organização aqui dos cursos que eu tô fazendo. Pra poder, né. Não fazer, né. Muita coisa ao mesmo tempo. Porque tem pessoas, né. Que apesar do preço ser, digamos, bem acessível. Muita gente compra. E deixa o curso lá, né. Não faz o curso. Joga o dinheiro fora, né. Porque aquela coisa, né. Quando as coisas são fáceis demais. Ninguém quer. Então, é você se organizar, né. Pra poder comprar aqui o curso da Udemy. Então, é isso, né. Esse é o tutorial. Pra mostrar, né. Que a gente pode, né. Desenvolver nossa carreira aí. De modo acessível. Lembrando, né. Que esse vídeo, ele não é um vídeo que contém publicidade. É apenas mesmo pra mostrar, né. Pras pessoas e levar esse conhecimento pras pessoas. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Comente aqui embaixo também a sua experiência com a Udemy. E também, né. Se inscreva no canal pra poder apoiar aí o canal. Ajudar o canal a crescer. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.